Um outro dia, um outro lugar Pelo caminho, garrafas e cigarros Sem amanhã, com diversão, mas agar O cenário na palavra, agora é na taxa Usa salquinhos e saia de borracha O que eu faço sem pensar? Um outro dia, um outro lugar O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar, dançar, dançar Pneus de carro cantam Tchiru, 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 tchiru 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 Tem sete vidas, mas ninguém sabe de nada Carteira falsa com idade adulterada O vento sobra enquanto ela morde Desaparece antes que alguém acorde Um passo sem pensar O mundo vai acabar O mundo vai acabar E ela só quer dançar, dançar, dançar Pneus de carro cantam Tchiru, 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 tchiru Carteira falsa com idade Vim para dizer que Natasha tá on. Pois é. Natasha voltou diretamente. De fora. Onde ela tava? Em Nova York, né? Oi, Natasha. Tudo bem com vocês? Oi. Oi, Marcelo. Não, hoje a Natasha não vai trabalhando. Ela já dá um show por si só. Ela já chega dando um show. Eu acho que ela pode ficar, pelo menos, num bebeio até o carnaval. O que vocês acham? Sim, claro. Prazer, Natasha. Tá tendo show de quem aqui do lado? Aqui é o do Asa. É sério? Tá aqui no Atá também. Começou agora o show dele. Eu ouvi. Mas é show deles mesmo? Falendo? Não é o localista do Asa. O que é o nome? É o Bel. Então eu ouvi a voz dele. Bel tá tocando. Ah. Não é o Asa. Good up. O pessoal vai... Bel Marques tá tocando. Aí tem o... O que você tem? Você tá chato, Marcelo? Muito atrasado, né? Tá nada. Tô tranquilo. Nunca. Oi, gente. Natasha ficou tanto tempo fora. Ui! Meu Deus. Quem que é essa Mayara e Maraísa que eles não estão falando? Meu Deus. Que pressão, senhor. Calma. Nossa, mas tem um homem. Ele tá gritando, hein? Tá aberto, senhor? Tá aberto? Tá aberto? Pode abrir e eu vou querer que você dá uma pausa. De dois segundos. Esse vidro baixa? Não, Bahia não quer... Não? Não. Então, peraí. Calma. 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 Calma.